São vocês, fujim chinesas! Tira do céu! Vem cá, pode chegar, deixe de besteira! Só não me vejo, vem! Vem cá, pode chegar, deixe de besteira! Só não me vejo, vem! Ciclo, 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 ciclo! Só não me vejo, vem! Só não me vejo, vem! O maior do nosso amor! O nosso amor! Ciclo, 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 ciclo! É tão maravilhoso o nosso amor! É tão maravilhoso o nosso amor! Ah, que bonita bateu! O nosso amor aconteceu! Se tem alguém que te pertence, quem são quem sou eu! Fala meu corpo como seu! Ser personagem do prazer! Você, pulou, pulou! Vem cá, pode chegar, deixe de besteira! Tudo que dá prazer! Tudo que dá prazer! Vem cá, pode chegar, deixe de besteira! Tudo que dá prazer! Tudo que dá prazer! E a lua! Vamos correr com a lua! Vem cá, pode chegar, deixe de besteira! 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 Não vai sair! Ciclo pra acabar! Ciclo pra cá, vai! Também. Maravilhosa o nosso amor! Não é tão maravilhoso o nosso amor! Ciclo, 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 ciclo! Sim, eu sou o cinto, meu tão maravilhoso, meu só bom, meu tão maravilhoso, meu só bom, Sim, eu sou o cinto.